O que são os primeiros socorros? A fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas e manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Só lembrando que quem omite socorro pode ser enquadrado dentro desses três artigos do Código Transbrasileiro. O primeiro aqui diz que o condutor envolvido em acidente que deixar de prestar ou providenciar socorro será punido com a infração gravíssima vezes 5 da suspensão do direito de dirigir e a sua habilitação é recolhida. Agora, se ele não é envolvido no acidente, mas foi solicitado pela autoridade a sua ajuda e ele negou, também comete infração. Nesse caso, infração grave. E ambos ainda podem responder pelo artigo 304, que caracteriza o crime. Deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou, não podendo fazer diretamente, deixar de solicitar o auxílio da autoridade pública. Qual é a pena? Detenção de seis meses a um ano. Como deve ser um socorrista, hein? Não precisa ser da área de saúde, claro. Deve ser calmo e solidário, ter o controle da situação, não agir por impulsividade. Ele não deve ser omisso, porém deve limitar-se a fazer o que sabe. Não agir sob risco à sua própria segurança. Preste atenção na observação. Identifique-se. Diga que está ali para ajudar. Conheça e respeite os seus limites. Local do acidente. O que fazer primeiro? Faça uma análise panorâmica da situação. O que é uma análise panorâmica? É aquela visão superficial, aquela visão geral. Você não vai focar em um ou outro ponto, num ou noutra vítima. É geral. Para quê? Vem comigo que a gente vai ver. Para identificar e eliminar riscos secundários. Uma coisa muito comum em acidente, a pessoa deixa o veículo dela no meio da pista, toda desprotegida, sem sinalizar, e acaba sendo envolvida também. Estaciona o seu veículo no local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. Os primeiros cinco minutos são de vital importância para as vítimas. Não perca tempo. Inclusive, em relação a essas ações, você não precisa agir sozinho, não. Peça ajuda. Cada um pode fazer uma coisa. E o que não deve ser feito pelo socorrista? Abandonar a vítima do acidente, omitir socorro sob o pretexto de não testemunhar, tumultuar o local, deixar de colaborar com as autoridades competentes, tentar remover vítima presa nas ferragens. Isso aqui é muito comum e é um dos maiores problemas dos motoristas despreparados que querem ajudar a socorrer, que é tirar a vítima presa da ferragem. E isso acaba complicando ainda mais a situação da vítima. Só removam a vítima de acidente se houver risco real de perigo. Nós falamos em sinalizar o acidente lá atrás, mas como sinalizar? Bom, estacione preferencialmente fora da pista para não correr risco com o seu próprio carro e ocupantes dele. Use o triângulo de segurança, galhos, arbustos, papelão, lata, qualquer coisa que não venha provocar um outro acidente. E a distância que você deve colocar essa sinalização? A distância mínima é de 30 metros, menos que isso de jeito nenhum. Mas procure observar essa regrinha aqui, ó. Se você está numa via onde a velocidade máxima é 40 por hora, coloque a sinalização numa extensão de 40 metros ou 40 passos, que é o equivalente. Isso antes e após o acidente, tá, gente? Se a velocidade máxima é 60 por hora, 60 passos, 80 por hora, 80 passos, 110 por hora, 110 passos. Isso em condições normais. Se tiver chovendo de noite, encerração, qualquer outra adversidade, dobre essa distância conforme a tabela aqui adiante. Vai acionar o socorro? Ligue 190 é Polícia Militar, quando em vias urbanas e rodovias estaduais. 191 é Polícia Rodoviária Federal, claro, nas rodovias federais. 192 é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Isso atende tanto no perímetro urbano, quanto também em rodovias. E 193 é o Corpo de Bombeiros, também perímetro urbano e rodovia. Normalmente, se o acidente envolve uma maior complexidade de socorro, o ideal é chamar os bombeiros, porque eles já têm equipamentos próprios, estão preparados para mergulhar, fazer rapel, escalar, qualquer coisa. Ou seja, são super-heróis mesmo, né? E vai chamar o resgate? Gente, estejam prontos para responder algumas perguntinhas. A localização exata do acidente, aonde aconteceu, se era uma rodovia, o nome da rodovia, qual quilômetro dessa rodovia você encontra, em qual sentido, quantos veículos foram envolvidos, número aproximado de vítimas e lesões aparentes, tipo do acidente, se envolveu carro, moto, atropelamento ou outro, se há vítimas presas nas ferragens, se há vazamento de combustível ou produtos perigosos. Essas informações você vai captar aonde? Naquela análise panorâmica, aquela primeira visualizada geral que você deu. Aí, ó, passou a mão no telefone, ligou para o socorro, esteja preparado para responder algumas perguntas, conforme essas que vocês veem na tela aí. Adotadas as providências iniciais, você pode fazer algo pelas vítimas, mas para isso você vai precisar de algum conhecimento. Vamos à tela para a gente conhecer, então, os sinais vitais. São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Quais são eles? Respiração, se a vítima respira ou não. Pulsação, se ela está pulsando ou não. Pressão arterial, esse aqui é aquele que mede com um aparelhinho lá na farmácia, dificilmente você vai conseguir fazer uma constatação dessa na rodovia. Até porque você não anda com o aparelho de medir pressão dentro do seu carro. A não ser que você seja um médico ou um enfermeiro, alguém da área de saúde, claro. Temperatura corporal, essa é fácil. Se você não tem um termômetro, coloca a mão na vítima e você já vai saber se ela está em temperatura normal, acima ou abaixo. E também reação das pupilas, que devem ser isocóricas. O que é pupila? O que são isocóricas? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A temperatura corpórea, esse sinal vital aqui, é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Estou dizendo isso por quê? Porque um bebê, a temperatura corporal dele é entre 36 e 37. Um idoso é entre 36 e 37. Isso não muda levando em consideração a idade, não. Pressão arterial, ritmo de respiração e pulsação, mudam, tá? Bom, conforme prometido, o que são pupilas? São esses pontinhos escuros que a gente tem no centro do olho. Quando eu disse que elas devem estar isocóricas, elas devem estar do mesmo tamanho e no tamanho normal. Percebam esse primeiro caso aqui. As pupilas são muito pequenininhas, são chamadas de contraídas. O nome disso é miose. E nesse outro caso, a gente tem uma contraída e uma dilatada. Então elas estão assimétricas, ou seja, diferentes. Isso chama-se anisocoria. E tem o terceiro caso, que são as pupilas dilatadas, que levam o nome de midriase. É muito comum perguntar em prova esse e esse caso. Pupila contraída, miose. Pupila dilatada, midriase. Qual uma setinha para saber qual o nome técnico de cada uma? Bom, lá na prova vai cair alternativas. Então ligue o D do dilatada com o D do midriase. Assim você não vai esquecer, você já vai saber. Midriase tem o D, então isso é o do dilatado. Miose não tem D, então é o do contraído. E para que eu vou olhar as pupilas da vítima? Claro, gente, se ela não está com as pupilas em tamanho normal e do mesmo tamanho, ela apresenta algum problema. Certamente um trauma craniano, perda de sangue. Ela está dopado, talvez uma pessoa alcoolizada. Vocês já repararam? Pupilas dela ficam dilatadas. Se tiver drogado também. Ou seja, elas vão te mostrar algumas anormalidades na vítima. Fechamos aqui essa primeira aula, voltamos já.